Guilherme Cedês, o Moral de São Paulo Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Abre o olho rapaz, respeita ela Abre sua responsabilidade No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela é brilhante Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara Nunca pensei em você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo momento Todo dia Todo momento Todo dia Todo momento Todo dia Todo momento Todo dia Todo dia Todo momento 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 Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história A minha história Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Você me ligar Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Dava tudo certo Dava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Desbloqueia a vida Tô aqui bebendo em um botequinho Diz que na cerveja em finga Depois de um dia inteiro De trabalho já é finidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9 9 12 5 0 0 3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Cerveja Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esquecer Pra quem já me esqueceu Guilherme 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 Dizem Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu tenho ideia E todo mundo consegue chegar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando O que eu disse, disse Eu tô entendendo Eu tô entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse Deu não Ia me resolver Tava confortável Né? Mas ninguém aprende Assim Aprende Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê Menos você Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não Tivesse Deu não Ia me resolver Tava Confortável Né? Mas ninguém aprende Assim Aprende Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo menos você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo menos você Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Nunca me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Repertório atualizado do Ferinha Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Alô trem Chora não colega Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar Que não me arranha Que não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar Que não me arranha E não me marca Meu corpo tá chuteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá chuteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Bora gente, bora se apaixonar com o repertório do Ferinha E essa é mais uma pra tocar no seu coração É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar lojima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só voltar, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Mais uma do repertório atualizado do Ferinha Estouradinho da mídia É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar lojima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só voltar, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara É mais um ritmo ferim Todo relacionamento que não vai bem Abre espaço pra chegada de outro alguém No caso eu sou esse alguém Quando você e ele brigar Minha cama virou sua terapia Eu tô na torcida pra você brigar Com ele todo dia Usa o meu corpo pra esquecer de outro Ele faz rive e eu faço gostoso Ele faz rive e eu faço gostoso Usa o meu corpo pra esquecer de outro Ele faz rive e eu faço gostoso Ele faz rive e eu faço gostoso Quando você e ele brigar Minha cama virou sua terapia Eu tô na torcida Eu tô na torcida pra você brigar Eu tô na torcida pra você brigar Com ele todo dia Usa o meu corpo pra esquecer de outro Ele faz rive e eu faço gostoso Ele faz rive e eu faço gostoso Usa o meu corpo pra esquecer de outro Ele faz rive e eu faço gostoso Ele faz rive e eu faço gostoso Chama a galera do Paredão Estoura o Ferinha Acervo News.net Meu parceiro neto divulgações de colégio Alagoa Chama a galera do Paredão LX divulgações, aquele forte abraço Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, chama meu parceiro Cacá Santos Alex Gravaçonte, Tobias Barreto, meu Sergipe Bora Fabrício, é Leon Show divulgações Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso, eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Como dizem as coleguinhas, porque aqui a sofrência é garantida É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar a sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Aquele abraço especial pra todos meus clubes Beijo E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar a sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Detona CD Sou ferrinha Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me usa e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Meu parceiro Léo Divulgações Alec Divulgações É o nome dele Tamo junto Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez Mais uma vez No dia seguinte você vai embora No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me usa e joga fora E eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vou aí te ver Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Você E toda vez que ele brigar O ferinha vai te ver E toda vez que ele brigar O ferinha vai te ver Beijei várias bocas tentando esquecer a sua Senti vários perfumes mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Esse é a rocha de férias Guilherme C3, um moral de São Paulo Vejei várias bocas, tenta esquecer a sua Sente vários perfumes, mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Fica comigo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.